Mais uma biblioteca foi inaugurada aqui em Salvador, desta vez no terreiro Ileaxé-Opô-Afonjá. Aconteceu neste sábado a inauguração da biblioteca em homenagem à Mãe Estela de Oxóssi, no terreiro Ileaxé-Opô-Afonjá, no bairro do São Gonçalo do Retiro, um dos mais tradicionais do estado. Para nós, do Ileaxé-Opô-Afonjá, é uma honra, é um mérito, temos uma biblioteca no nosso espaço religioso, onde acolhemos as nossas crianças e toda a população em torno. Uma casa de terreiro, uma casa de axé, uma casa de candomblé é sempre um espaço de comunidade, de produção e promoção de igualdade, de laço, de envolvimento. Para além de ser uma casa de um terreiro, que tem também uma história de luta pela antirracista, também é um lugar de acolhimento, também é um lugar de escola. Intitulada Maria Estela de Azevedo Santos, a biblioteca conta com um acervo de 1.200 livros e deve beneficiar 260 estudantes do ensino infantil e fundamental, com obras pautadas na temática afro-indígena, além da identidade afrodescendente. Uma oportunidade única para as crianças que não têm acesso a uma biblioteca desse porte. E eu estou muito orgulhosa, é o primeiro ano de minha filha aqui na escola e eu estou muito orgulhosa e muito feliz.